Olá, boa noite! Bem-vindos ao fim de ano Relatório e Contas. Ao longo de duas horas vou estar aqui com os meus queridos colegas especialíssimos para prestar as contas de 2011 e celebrar a chegada de 2012. Vamos relaminar os acontecimentos mais mercantes para Portugal e calcular quantos deles não metem as palavras troika, austeridade e Cristiano Ronaldo! Vamos também lembrar os momentos mais emblemáticos para a história portuguesa, ou seja, aquele momento lindo em que o António encosta saca de telemóvel e encosta o raminho do telemóvel e se ouve a nossa Amália Amália! Quisias que fosse teu nome! E tudo a chorar, os chineses tudo a chorar. Esta vai ser a primeira passagem de ano com um património material e porventura a primeira sem património material nenhum. Se vissem quanto é que a gente está a ganhar... Mas, apesar disso, à boa maneira portuguesa, estamos aqui para a festa com a... Ana Bola! Maria Ruef! João Baião! João! Joaquim Monchique! Eduardo Madeira! Manuel Marques! Jorge... Jornal! Jornal! José! Ah, não, não, não... Boa noite! Bem-vindos ao Fim do Ano Relatário e Contas, o programa em que celebra a passagem de 2011 para 2012. Estávamos todos tão felizes por verem este ano acabar, mas depois fomos ler o orçamento para 2012 e mudámos de ideias, não foi? Mal por mal, preferimos ficar onde estamos. A parte boa é que, ao que parece, a crise acaba em Março. E pronto. Também é nessa altura que acaba o mundo, mas não faz mal, o que interessa é que a crise acabe. E são várias as profecias que avisam para o fim do mundo em 2012. As de Nostradamus, as do Calendário Maia e as do nosso Medina Carreira, como toda a gente sabe, foi o primeiro que nos avisou disto tudo. Mas não há que ter medos. O mais provável é que o mundo não acabe mesmo. Quer dizer, o mundo em princípio não vai acabar. Agora, Portugal por este andar nunca se sabe, meus amigos. Mesmo que Portugal e o mundo acabem, há um sítio onde eu tenho a certeza que ninguém vai dar por isso. Sabe onde? Sabe onde? Na Casa dos Degredos. Hoje? Hoje também. Há Noite de Gala. Na casa mais viciada da televisão portuguesa. E nós vamos acompanhar o que por lá se passa. Alô, minha querida Teresa Guilherme. Estás por aí? Olá! Olá a todos! Olá, Campo Pequeno! Olá, Pavilhão Atlântico! Olá, Riboli! Olá, Pavilhão da Rosa Mota! Vamos já entrar em contacto com a casa mais vigiada do país. Isto, claro, se não contarmos com a casa do Duarte Lima. Vamos então ao encontro dos solitários finalistas que ainda permanecem na casa. Olá, meninos! Olá, Tereza! Olá, Tereza! Você sabe que com a gente é molhada? Ainda estou molhada, Tereza! Eu juro que desta vez não fiz xixi! Oh, Tereza! Voltámos para a casa lá fora. A vida está muito difícil. Ah, ah, ah! Aqui dentro está-se muito melhor. Temos cama, comida, roupa lavada. Melhor que isto, só lá nos comandos. Ou na prisão. Eu acho que é para a prisão que eu vou seguir. Oh, filho! Será que eu posso ficar a sós agora? Só com a Susana e com o Marco? O que é sós, Tereza? Olha, eu depois explico-lhe, querida. Andor, andor! Meus queridos, o que é que acham do réveillon? Oh, Tereza! Oh, Tereza! Onde é que é a porta? Oh, Cátia, filha! Tente lá encontrar a porta! Parece uma barata tonta! Oh, Marco! A Susana não é um saco de areia! Bom, cá vem então a primeira pergunta. Meus queridos, o que é que acham do réveillon? Ah, eu nesse clube de strip nunca trabalhei. Tereza, tu conheces, Marco? Não, o réveillon não é um clube de strip. É um ginásio. Gostaria de mandar um abraço para o people do réveillon. Bom, força aí, hein? Oh, Marco! Querido, até dá vontade de lhe dar beijinhos. Marco, réveillon não é um ginásio, filho. É a passagem de ano. Vocês gostam dessa data? Eu cá, gosto bem. Mas é muito estranho, pá, porque quer dizer, num minuto estamos no ano, não é? E depois num outro minuto a seguir estamos no outro. E um gajo, pá, fica tipo... Uau! Uau! É uma cena que só acontece uma vez na vida a um gajo. Ai, filho! Acontece, ó meu rico menino. Acontece todos os anos, Marco. É sempre dia 31. Olha, nunca tinha-lhe preparado, Tereza. Também, o que é que você repara, filho? Bom, quais foram para vocês os pontos mais altos de 2011? Pontos altos? É aquilo que a Suzana... O meu ponto alto, Terezinha, vai ser quando eu sair da casa e fizer outra operação. Outra filha, estou aqui. Vou fazer uma operação stop, que é a única que me falta. Sempre se venha a fazer uma. Olha, vai ser fácil. Com os stops que a menina tem, faz parar o trânsito de certeza. Ó Marco, Marco, e para si qual foi assim o momento mais alto do ano? O momento mais alto foi... Foi lá na pastelaria... Um bolo que eu fiz, que tinha quatro andares. Foi... Eu não sei, foi mesmo bueda alto. Bom, vamos tentar de outra maneira. Eu digo uma frase que marcou o ano e vocês identificam o autor. Autor? Ricardo Corrisso. Isso é autor, filho. Autor é quem disse a frase. Qual frase? Ai, bom, olha, eu desisto. Quem é que disse? Andamos a discutir. Pinta-lhe. Ah, essa é fácil, Terezinha. Foi a minha esteticista quando eu fui lá fazer depilação brasileira. Tenho uma ratinha toda a brasileira. Antes fosse, Susana, antes fosse. Foi o Eduardo Catroga. Ah, pois... O Cartoga... Esse é quem? Cartoga. É um economista. Cartoga. O que é que é isso, um economista? É, pá, tu és... Quando dá para ser burra, pá. Desculpa lá, pá, és mesmo burra. O economista, pá, é um gajo, portanto... É um gajo que é a favor da ecologia. Estás a compreender? Protege as moscas e as plantas e a rociclagem. Ai, querido, quem... Olha, o protegeu era bom. Ó, filho, isso agora também não interessa nada. Bom, quem é que disse? É mais uma tentativa. A frase, dê-me um tiro na cabeça. Flávio. Flávio. Sim, o Flávio. Lá do meu barco, pá. O Flávio, portanto... Eu estava com o Flávio, pá, disse... É pá, Flávio, olha... Dá a volta com a minha bofe. Bem, o bofe... E depois... Foi fixe, pá. Tivemos ali, botemos palmas. Ó, não foi o Flávio. Foi o nobre, Marco. Sim, fez também. Foi o nobre. Foi o que eu disse, pá. Foi... Man. Foi o nobre. Quem disse, dê-me um tiro na cabeça, foi Fernando Nobre. Sabem quem é? Já. Ai, eu sei qual é. É aquele que cantou Burrito, não é? Burrito. Ai, ai, burrito. Ai, ai, burrito. Lá e lá vou eu. Pegue um burrito e lá vou eu. Ai, Susana, a minha boa. Não, se calhar o Fernando Nobre até canta ao Burrito, mas Portugal, por enquanto, desconhece essa faceta. Bom, é aquele homem, Fernando Nobre, o médico, a menina está a confundir com o Fernando Correia Marques. Ai... Oh, Teresa. Teresa. Sim, Marques. Ai, gosto tanto quando o menino chama por mim, diga. Ela não sabe nada. Não liga. Ela... Ela... Só tem a cá dentro. O... O Nobre é aquele... Que tem um bigode, não é? Que diz... Ai... Gaste muito. Tens a beleza. Gaste bem. Tens filhos. Tens os nomes bem compridos, não é? Não, meu rico filho. Esse é o Dom Duarte de Bragança. Ah, Teresa Bragança, pá. Bragança. Oh, Garbo. Eu queria mandar um beijo, pá, para o people de Bragança. Tu queria mandar um abraço grande, pá, para o Flávio, para a Sandra. Eu uma vez vi a Bragança. E para o Amarelos, pá. Mas há imensa concorrência lá, não gostei de Bragança. Para o Antunes. Todas brasileiras, todas operadas, todas... Com as mamas grandes. E para o banheiro, pá. Com os cus grandes. Com os cus grandes. Com os cus bilhas. As pessoas não têm noção, Teresa. Marco, Suzana, vamos ficar por aqui. Acho eu é melhor. Se eu não ligar à casa antes do fim do ano... Boa ano! Ya! Boa ano, Teresa. Está quieto, Mar. Oh, Mar. Tu me dáres no cabo das mamas, Mar. Como é que tu queres que eu tenha um fim de frio? É uma vergonha! As portagens são uma vergonha em seu ritmo. Uma vergonha! Stop it! Stop it! Stop it! Not continuating! Stop it! Blockade! 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 Not continuating! Para os nacionais é o seguinte. Parar o carro, sair do carro e não me faro. Está bem? Ah, sei lá, sei lá. Você, por acaso, sabe quem é que eu sou? Ouça! Oh, criaturinha! Nós temos um time-sharing, Irmação de Pira. Agora, para o Réveillon, quem é você? Eu sou a padeira de Buliquem. E a Primavera Árabe do Algarve está protestando! Deem contra as portagens na Via do Infante! Deem contra as portagens! Deem contra as portagens! Nós estamos no inverno! Nós estamos no inverno! Calem-se! Estamos no inverno e você sabe como é. Em Portugal chega tudo atrasado. Viva o inverno árabe do Algarve! Viva todos! Viva o inverno árabe do Algarve! O Algarve é uma nação! Aqui no Algarve nasceram as pessoas mais importantes de Portugal. Está bem? Está bem! Ouça, diga-lhe quem você é! Calma! Você sabe quem é que eu sou, por acaso! Sabe quem é que nasceu no Algarve? O Macario Correa! O Zezé Camarinha! A Mulher do Cavaque! O próprio Cavaque é casado com a Mulher do Cavaque! O Mister Manel José! O Carapau Limade! O João Motinho! Pinta Costa! Pinta Costa! Pinta Costa! Algarve viu o Pinta Costa! O Pinta Costa é de Vila do Bispo! O Pinta Costa era aqui atrás! Andava para lá, de um lado para o outro, cirandante! Veio uma gente lá de cima, olheiros, levarem-no! E também estamos protestando! De encontro às autocaravanas! De encontro às autocaravanas! De encontro às autocaravanas! De encontro às autocaravanas! É portagens! É portagens e autocaravanas! Sabe porquê? Embora não saiba quem você é, vou lhe explicar! A autocaravana é um bicho que está dando cabo da hotelaria à Algaravia! Porquê? Porque quem tem uma autocaravana faz tudo dentro da autocaravana! Come dentro da autocaravana! Dorme dentro da autocaravana! Tem noites que dá uma! Tem noites que dá duas! Tem noites que dá três! Dentro da autocaravana! E o pior de tudo! A autocaravana é um bicho que faz cocô na praia! Você diga-lhe quem é! Vou dizer! Você sabe quem é que eu sou! Oi! Oi! Stop! 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 Epa! Olha aqui o som! Então... Então... Cadáfi e Osama... Olha aqui o som! Olha aqui o som! Oi! Tudo bem! Saia! A dois! A dois! Ir até Canal Caveira comer cozido! Sim! Voltar à estrada para o Algarve! Chega ao Algarve! Para ver o quê? Para ver pum 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 pum! Fogo de artifício em Vila Moura! Para ir até Olhão comer gajas! Trancadas nas gajas em Olhão! Porta sim, porta não! Chega a Paterne! Encontra Matrioska com funilho na boca! Está instalada a galhofa galhofa galhofa! Desculpa lá! O que é que você me deu para fumar? Estes dois não estavam mortos já! Osama... Osama a vir com Cadáfi acampar na costa da Caparica! Muito bonito o fonte da talha! Obrigado Cadáfi! Bonito! Amigos da restauração e apanhadeiros da Ferroba em geral! Os nossos amigos Moiamor e Osama vieram apoiar o inverno árabe no Algarve! Viva o Algarve! Galhofa! 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 Cremosverde! Cremosverde! Coutrimente! Na Via do Infante sem pagar! Via do Infante sem pagar! E agora pode ser nós. E agora nós. Agora fiquem-se com esta! Abaixo o Natal dos Hospitais! Abaixo o Natal dos Hospitais! Mas ainda não era as portagens. E as autocaravanas faziam cocó? E era também o Natal dos Hospitais. Nem mais um velhinho sentado numa cadeira de rodas, ouvindo um arquipolo. Nem mais um velhinho em pijama, agarrado ao soro, levando com a água. Natal dos Hospitais único, acompanhado, Osama. Quando Osama estava escondido nas grutas do Paquistão e americanos, bum 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 bum! Osama via Natal dos Hospitais na RDP Internacional. O Cadáfi ama Natal dos Hospitais. O Cadáfi vai à televisão e diz, Libienses, parem de trabalhar. Vamos ver Festa Nacional. Natal dos Hospitais. Osama e o Cadáfi gostam de ver as mamas de Ruth Marlene. Ossas, o que é que você não diz esta gentinha quem é? Acha que vale a pena? Ai tem o que rever! Ai sim, sim, sim ... Boa a pena... Tá bom João Bayano! Olá Joaquim, bom ano! Olá João, eu estou bem assim, ou deste lado fico melhor? Ó o eu, o Joaquim... Ou assim, daí ao ar. Já estamos no ar. О e João, Joaquim está voar... O que é que estás a fazer? Então, não era para falar das gafes do ano. Estamos a recriar o dia em que José Sócrates, antes de pedir ajuda externa, pediu ajuda estética ao assessor. Ele pôs-se assim, vê lá a sequência, vê lá a sequência, vê lá a sequência, para ver como é que ficava melhor. Exatamente, e veio a concluir-se que ficava melhor bem longe daqui, em França, a estudar filosofia. Ah é, já em França? Lá bem longe. Pode ser que chegue à mesma conclusão do outro Sócrates, só sei que nada sei. Já veio um bocadinho tarde, não é, João? Sim, mas estar a discutir agora isso é estar-vos a preocupar-nos com, desculpa, Joaquim, pintelhos. O que é que você disse, João? Então, mas isto é um programa familiar, de fim de ano, está o teu público todo da tarde. Joaquim, desde que foi dito num programa de economia, que entrou na linguagem comum. Ficou na boca de toda a gente, salve seja, e no ouvido ficou aquele pedido insistente do Fernando Nobre, não é? Qual, qual, qual aquele? Dê-me um tiro na cabeça! Esse mesmo. Já viste que o Fernando Nobre foi vítima de uma grande falta de solidariedade. Não lhe fizeram vontade nenhuma, não elegeram, olha, Presidente da República, o homem queria ser Presidente, não foi lá. Nada. Presidente da Assembleia da República, também não. Também não. E não lhe acertaram no totiço. O que foi espantoso, tendo em conta a quantidade de gafos que deu. O que vale é que, em breve, vai vir charter de chineses para nos ajudar. Eu não sei se podes incluir isso nas gafos do ano. Acho que foi mais uma premonição do fute que os chineses já estão a comprar Portugal inteiro. Acredita, Joaquim, as passas que vamos comer daqui a bocado já não são do Algarve, são made in Taiwan. E aquele que está ali, aquele aposentador que fez ali, aquele grande senhor, não é português, é da Alemanha. Ah, isso é normal, então. São os alemães que vão mandar em tudo, não é, irmão? Wunderbar! 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 Alles gut? Ja? Wunderbar! Wunderbar! Desculpem! Desculpem! Lembrei-me agora que o alemão ainda não é a nossa língua oficial. Lá, lá chegaremos. Em 2011, o que se ouviu mais na boca dos portugueses foi troika. A palavra troika. Troika é uma palavra russa. Troika, que significa três membros. Mas atenção, não tem nada a ver com aquilo que pode vir a acontecer com os homens que nasceram perto de Fukushima. Perceberam? Três membros. A Troika veio a Portugal para traçar um plano de ajuda externa. E traçar é mesmo o termo certo, porque vamos todos passar muita traça para o cumprir. Claro que umas pessoas sentiram mais a presença da Troika do que outras. Aos casais de swingers, por exemplo, não lhes faz confusão nenhuma, porque eles já estão habituados, espé, à Troika de casais. Este foi também o ano em que o Governo anunciou a criação de um imposto especial que implicou o corte de 50% do subsídio de Natal. E graças a isso, muitos portugueses, coitadinhos, só receberam uma piuga de prenda em vez das tradicionais duas piugas de prenda. Mas há mais medidas que estão a ser prestes a serem anunciadas. Neste preciso momento, devo dizer, está a decorrer uma conferência de imprensa com o Ministro Miguel Realvas, de onde vão sair com certeza mais novidades. Vamos estabelecer desde já a ligação em direto com uma jornalista que é surpreendentemente parecida com Maria Rueff. Alô? Bom, vamos então acompanhar o balanço do ano de 2011 e ver quais vão ser as perspetivas que o Governo tem para 2012. estamos a acompanhar na voz do número 2 do Governo, o número 3 da sua equipa de futebol de salão, Miguel Realvas. Em matéria de privatizações, eu estou em condições de garantir, e o Governo, claro, que não vai haver privatizações em 2012. Ou seja, tomei a decisão, eu, de que em 2012, só vamos privatizar empresas que ainda não tenham sido privatizadas. Ou seja, privatizar empresas privatizadas está completamente fora de questão. É um tema importante para Portugal, já para a Índia, não é? Soutor, em matéria de emprego, como se prevê o próximo ano? Bom, em matéria de emprego, nós, eu e... estamos em condições de garantir que os empregos vão ser mantidos como até aqui. Ou seja, as pessoas chegam ao emprego, estão lá um bocadinho e saem ao fim do dia. E vão trabalhar até à data de reforma, ou até serem despedidos. Soutor, qual vai ser o papel do Estado nas privatizações de empresas públicas? Bom, depois de muito ponderar, decidi, eu e o Governo, de que o papel que vamos continuar a ter é o A4. A4 com linhas para quem escrever à mão e A4, liso para os computadores. A3 está fora de questão. Nós não vamos querer grandes papéis, não vamos querer protagonismos, não é? Neste ano que está vizinha. E pode dizer-nos, Soutor, quem será o grande protagonista? Os acalos de Pereira, não tenho dúvida nenhuma. Com o estlago espanhol, é formidário. Ou então aquela... Alessandro Lencastro, desde que fala lentejano. Para quem não veja um grande protagonismo, é para o Rogério Samara. Só um bocadinho. Sim? Diga-lhe. E são, para já, as declarações de Miguel Relvas. Talvez a súmula possível destas declarações é que o Estado promete em 2012 não privatizar as empresas que já são de si privadas. Enfim, aponta também protagonismos. Voltaremos quando assim a sermos justificado. Deus o salve, Sr. Primeiro-Ministro. Eu sou a Ana Bacalhau, dos Diolindo, e viemos cantar-lhe as janeiras. Não pode ficar para outra altura, minha querida. É que eu estou a fazer umas farófias. E tenho medo que peguem no tacho. Oh, isto não leva nada, leva só dois minutos. Deixe-me mostrar-lhe a nossa indignação. Nasceu o Deus Nino com grande quinto. Já tem berço e número de contribuído. Cantemos bem alto esta nossa peça. Mais um desgraçado a pagar o IRS. É o que a troika acha que a gente merece. É o que a troika acha que a gente merece. Pois, dona patanisca... Não, bacalhau. Dona patanisca de bacalhau. Não, Ana de bacalhau. Isso. Por acaso não sabem tocar um coduro, uma kizomba, um semba. Um semba é assim? Não, o semba é assim, um quimbum de uma chica. Não temos outra quadra, se o senhor ministro quiser. Oh, sanas, oh, sanas, notícia abençoada. Chega-me a chamar ao pão desta escada. Levamos com este em cavaca tuça. O novo orçamento é uma salada russa. E postos e taxas tem cheio na puça. E postos e taxas tem cheio na puça. Oh, pacinhos, um leite de creme queimou-se. Está a ver? Mas que chatiçado. Então, não se dá nada? Costuma-se dar alguma coisa à queica das janeiras, senhor primeiro-ministro? Tome estas piugas que eu este Natal só recebi piugas. Tenho de si-ché carregado de piugas. Feliz anexo. Igual-me. Trio que a caixa... Bom, vamos ao outro. Deus o salve, António José Seguro. Eu sou Ana Bacalhá dos Violindas e viemos cantar-lhe as janeiras. Ah, mas isto são horas de virem incomodar o choninho das pessoas. Eu já estava a ver o programa dos bebés para fazer o oh-oh. Oh, e nós pedimos desculpa pelo adiantado a hora, mas isto não demora nada. Mas vão cantar o quê? As janeiras? Sim, as janeiras. Isto é o quê? É tipo aquele rock pesado, tipo Beatles e essas coisas? Não, isto também é uma cantiga de protesto. Não, é protesto, protesto. Também tenho que protestar. Porque este dez e meia não são horas... Eu sei que é ano novo, mas não são horas de vir para aqui incomodar as pessoas como vocês. Bom, bom. Olha, por acaso, tenho aqui os piucos. Claro, não conheço, deram-me todos os piucos de Natal. Tenho a gaveta das cuecas sem os piucos. Cá está. Vá, agora vou fazer o oh-oh. Boa ano para si, Sra. Dona Bacalhá, e para os seus amiguinhos. Vá, adeus. Boa ano. Boa ano. Adeus. Toma, jimba. Mais um pão. Vamos ao outro. Vá com bacalhau. Vá, toma. Bom ano, bom ano. Bom ano, bom ano, bacalhau. Como é que fazes de bacalhau? Eu faço, não faço, mas da Noruega, da Noruega. Eu faço muito bem de pescada. Eu nem quero ser congelada. Antes de ser já o eras. Bom, cá estamos nós para falar dos acontecimentos mais marcantes de 2011. Para mim foi sem dúvida, Ana Bala, aquele incêndio. Mas qual, aquele no Parque Natural da Serra da Estrela ou na fábrica da Cicasal, Maria Ruega? Não, aquele que deflagrou no Vestedo, da Lilica Nessas, darling, no Baila da Rota. Coitada da Lilica Nessas, coitada, coitada. Ardeu-lhe o vestido, ficou sem emprego na TVI, um dia deste se lhe acaba o croquet, enfim. Bom, mas vai dar todo o novo sentido à expressão, a festa vai pegar fogo. Essa que é a sinaltural, ele disse que a culpa foi do material, do Vestedo. Que é inflamável. Que eu acrescento que a culpa é do próprio material, Lilica Nessas. Quando eu, Lilica Nessas, de qualquer forma, eu tenho que discordar, Maria Ruega. O acontecimento de 2011 foi sem sombra de dúvidas. A Luciana Abreu, ter dado à luz um automóvel. Nossa, que violência! É verdade! Um automóvel! Ou tu achas que Leônce Victoria é nome de quê? De uma criança, para morrer, Leônce Victoria Station. Exatamente, é nome de carrinha, caixa aberta, não? De facto, por falar em criança, passamos à maior decepção do ano, que para mim foi não termos sido convidadas, eu mais tu, ao batizado, daquele pequeno, não é do Cristiano e Reinaldo, que esse já foi batizado, do foi, do Cristiano e Reinaldo Júnior, como te lembras, do Cristiano e Reinaldo Júnior, é melhor isto traduzindo, como te lembras, foi naquele campo de poids, foi no campo de poids, em Alcoxete, cheio de tropa, putado olhado, cheio de tropa, todo ao lado, parecia, sabes o quê? Uma península. Parecia, sabes o quê? Uma península. Uma península, toda-lhe putada olhado, menos de piruqueras e próprio... Foi realmente excepcional. Foi excepcional, porque eu não percebo de facto porque é que não nos convidaram, e também não percebo porque é que foi no campo de tiro de Alcoxete. Não percebes? Será que o Ronaldo tinha medo que atacassem o bebê com lasers e gritassem pelo Messi? Achas? Ah, é porque nem não. Que muita graça é esta. Eu não me importava nada, é estar rodeada entre tropa de todo o lado. Ela não se importava nada, está rodeada de tropa de todo o lado. Isto não era para traduzir, era só para subentender. Bom, tive mesmo pena de não ir, mas parece que também a Dona de Lhúr, sabes o quê? A Dona de Lhúr, a Amazônia. Cozinhou coisinhas muito boas da madeira, bolo de caco, peixinho, pescado a peruíde com banalha. A espada preta com banalha. Cozinhou também a Irina Chaieca. Ela cozinhou a Irina Chaique. Cozinhou, quer dizer, não cozinhou, mas tinha vontade de ir a comer viva. Bom, essa, a Irina, aqui para nós, é que merecia vencer as maravilhas da gastronomia, não era a sardinha assada. Eu acho. Eu olhei para mim e era o Fernando Mendes. Porquê? Nunca viste a dar cabo da gastronomia. É um espetáculo! Este ano o FMI entrou em Portugal e o próprio Dominique Strauss-Kahn esteve para vir cá, mas depois mudou de ideias, porque não calhava na semana do salão erótico da Ville. E ele disse, não, isso assim não vale para mim. Dominique Strauss-Kahn foi detido em maio deste ano no aeroporto JFK, acusado de agressão sexual a uma empregada de hotel guiniense. No fundo, ele não fez mais do que o FMI, que foi entrar à força nas zonas mais fracas. Ultimamente têm surgido na imprensa SMS com provas de que Strauss-Kahn estará envolvido em orgias com belas mulheres. E eu cá não acredito. Toda a gente sabe que em orgias deste nível só estão senhoras idosas a assistir. A mim parece-me que as autoridades estão a tentar fazer a cama aos diretores do FMI. Mas eu, se fosse a eles, tinha cuidado porque aquilo já se precisou que o Strauss-Kahn, quando lhe tentam fazer a cama, não é para brincadeiras. E já me estão neste momento a fazer sinais a dizer que, ah, parece-me que estamos prontos para entrar uma vez mais em direto com a conferência de imprensa de Miguel Relvas. Vamos ligar desde já a uma jornalista espantosamente parecida com a Maria Ruev. Alô, repórter? Bom, agora que Miguel Relvas desliga o telefonema que me fazia, penso que irá continuar a responder às questões deste jornalista. Bom, para 2012 é a minha intenção, e também do Governo, não criar novos impostos para além daqueles que formos, enfim, criando todos os meses. Soutor, algum ministro vai bater com a porta em 2012? Ah, não. Tomei a decisão, eu, de que todas as janelas e todas as portas vão ser calafetadas. E, portanto, não vai haver razões para ninguém bater com a porta nenhuma. Soutor, oito vezes sete? Cinquenta e seis. Qual é a capital do Zimbábue? Arária. Quantos minutos para cozinhar um bom ovo cocote? Três minutos. Soutor, o que dizem os seus olhos? Oh, oh, Daniel Oliveira, você é um chato do caralho. Eu já disse que nem eu, nem o meu Governo, estamos dispostos a chorar. Portanto, não vale a pena... Sim. Bom, e ficámos a saber essencialmente que o Governo não vai criar mais impostos para além dos que for criando ao longo de dois meses. Isto pode ser considerado um grande sinal para a economia, ou, enfim, um pequeno sinal, se o compararmos com o sinalogo do emplastro. Volto assim que, Miguel Reu, vou terminar este segundo fonema que faz, interrompendo a esperada conferência de imprensa... A batata não aguenta, ao mesmo tempo, da... da casa... É pá, isto deve estar estragado, pá. Isto deve estar estragado. Oh, mulher, não é assim! Não estejas a soprar assim! Sopras aqui na pipeta branca, que é para a lingueta entesare! Ai, é? Ei! Ves para lá! Olha! A parte da baia esquerda... Oh, mulher! Eu nunca tive jeito para línguas da sogra! O meu género é mais a língua do sogra! É nada! Tu não tens jeito, é para a soprar! Pois é que tu tens faguetes, não sabes a soprar! Ah, tá calado! Olha, ainda bem que a gente ficámos com o turno do ano novo, pá. Então? Vai ser guita, encaixa e é limpinho! Tu achas? Então não! Então os gajos vêm, antes da meia-noite, para se despedir da gente. E depois vêm, depois da meia-noite, para dizer olá ao novo ano, pá! Ah, isso é tudo muito lindo! Se ali a concorrência não nos roubar os freguesses! É aquela... Ah, mulher! Aquela é uma rota dos grandes da concorrência, mulher! Nós somos profissionais, aquela é uma amadora, pá! Ela é da amadora? Não! Olha que isso tem muita piada, pá! Porque sabes de onde é que é a minha irmã? Do cacete! Não! A mulher chama-se mesmo concorrência! Não chama-se nada! Ai, é tão! Maria da concorrência! Maria da concorrência! É verdade que era uma mulher muito concorrida! Ela despachou os jogadores todos do desportivo de futebol, Tu não me digas uma coisa dessas, pá! Por isso é que eu cheiro de visão, aquela rata! Epá! Vamos a isto? Ai! Espumoso! A mulher ainda não é meia-noite? Não é meia-noite? Mas isto é em pé! Espumoso é em pé! É o seguinte! O que é que a gente faz? Vai beber o espumoso! Sim! Depois da meia-noite? Que? Temos que estar hidratadas que vamos mamar doze passas! Sim! O que é que as passas fazem? O quê? Cola-os um de doces! Puxa ao quê? Espumoso! Espumoso! E depois das passas, o que é que a gente come? Bolreio! O que é que faz bolreio? Emboja! Emboja! O que é que a gente tem que beber? Espumoso! Espumoso! Oh, dona! Oh, filha! Toma! 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 Ai, mãe! Mataste-te, puta! Ai, assassina! Ai, assassina! Ai, assassina! Assassina! Eu não sou assassina! Não sou assassina! Não sou assassina! És assassina! Mataste-te a mulher agora! Ai, mataste-te a mulher! Temos que ir para a Avenida Venezuela a abrir a mão! Não! Eu não assassino! Eu não assassino! Assassina-os que zarra! Ai! Ai! Mas qual é que eu fiz? Ai! Ai! Oh, filha! Tu desculpa! Está bem? Foi sem querer! Não chames a bófia, pá! Não chames a ela, chás! São testemunhas que eu não tenho a pontaria! Ela não tem a pontaria! Oh, pai, não tem isto! Não é verdade! Seja ceguinha! É verdade! Até quando bem os preguês a gente tem que ir para a orientar! Ela segue uma folga! Ela escoitadiza! Ela peça uma canela cega à procura da mama! Isto não pode ser assim, esta violência! Nós temos que ser umas para as outras, não é, colegas? Mas para as colegas! Aqui colegas têm as por... Olha! Olha! Saban! Saban! Saban que faz mal sem água! Saban que é, água! Saban que os não é heldro! Saban que os não é heldro! Não! Ei não! Ei, opa! Ei! E aí, opa! Ei! Ou! Oh! Que chatice! Oi! Que chame-me-me aqui! Estás com o camadão de álcoolémica na fuça? Oh, ratatisnada! Tira lá os garfos de cima do Zé Baixo. O Zé Baixo é meu também. Olha, só para tu saberes, já tivemos para casar onze vezes. Também ele já me teve para levar o oceanógrafo e nunca me vou. Pois, se calhar foi conversa para ter onze borlas. Pois, se calhar foi! Mas, como isto está, eu não posso prosseguir com a marcha deste veículo. Porquê, oh Zé Baixo, não me digas que tens o habitácleo cheio de vapores de gasolina? Deve ser, deve ser que eu estou um bocado tonto. Deve ser de... Oh, então fui numa guia de canela que eu... Não me digas que a janela é um colher de zoro, porque lá estávamos com uma guardinha. Eu não posso dar a ele assim. Não! Não! Porque aí está tudo cheio de vófia e se voas para o balão eu fico sem carro a três vezes pela e quarenta e nove. Pois é, olha. Então olha, peixe treinando, antes de soprares na polícia, vamos ali atrás. Sopras no balão, soprras na língua da sogra, soprras onde tu quiseres. É melhor! É para lá que estão com a cardina com que estás. Ainda entras diretamente para 2013. Pois é, eu quero passar a 2012! A 2012 na Xeldra! Não é Xeldra, pá! Na Pildra! É Pildra! Na Pildra! É Pildra! É Pildra! É Pildra! É Pildra! A Pildra! É Pildra! É Pildra! Você está mesmo a me ovelhar! Ai, missionária, missionária! Não foi nada disto que eu sonhei para mim, pá. Mulher, o que é que tu sonhaste para o revelão deste ano? Não foi nada com este revelão que eu sonhei. O que é que eu sonhei? A refunchar-lhe, a mandar fogo de artifácio, e depois ir apanhar as canas, e apanhar uma ganda cadela de poncha, e depois mandar a conta disto tudo. Ó ministro das Finanças, pá. Mas o meu país não me deixou. Deixa lá, mulher, deixa-me a mim, um ano da caixa em pampopa. Que tenhas muito sucesso na tua carreira, filha. Também tu, mulher, chupa! Olha, tu é que tens gostar qualquer coisa por causa dessa greca. É agora, em 2012, é que eu chupo, vai esperem. Um ano! Que bom que isto é! Ai, culpa! E para não variar, 2011 teve também as suas ameaças à saúde pública. Desta vez não, não houve gripa A, houve E.coli dos pepinos. A melhor parte foi quem se deu para abrir noticiários com coisas terríveis do género. Detetados pepinos suspeitos no mercado da Ribeira. A Azai aconselha a evitar todo tipo de contacto com pepinos desconhecidos, sobretudo se forem espanhóis. Eu pareço a ver a Azai para os pepinos. Elas pegam pepino, é assim, espalhóis! Ah, me gusta-se, pepino! Me gusta-se, pepino! Pepino! Pepinito! E também nos tentaram acagaçar com a super bactéria! Dizque era assim uma bactéria, pá, tipo com um maiô, não é? Colange de licra e uma capa com as iniciais SP ao peito. Medinho! Aquilo era uma coisa terrível, Manela! Ah! Ah! E a nova radioactiva do Japão! Eu lembro-me ter lido, aliás, que ela já tinha chegado aos Açores. Já chegou aos Açores! Chegou aos Açores! Chegou aos Açores! E fez um estrago! Foi! Fez estrago, se fez. Então, não é que agora as vacas sorriem? Ah! É verdade! Segundo o nosso Presidente da República, que a vaca Silva sorriem! A nova vaca sorria! Olha! Ah! É! 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 Isso é uma vaca sorria! É! Parece um buzerro! Ah! Isso é um boda! Tá bem! Pronto! Olha! Eu acho que fez estrago! Eu acho que realmente fez estrago! Agora, resta saber se foi nas vacas ou no Presidente! Ou no... Pá! Saiu-ma! Saiu-ma, o Manela! Peço desculpa ao Sr. Presidente, mas saiu-me a ficar com o nó na garganta. Ainda houve aquela ameaça aos idosos, a de arrombamento de porta. Ah, arrombamento... não me lembro disso. Não te lembras? Não me lembro. Tu não te lembras quando as televisões estavam todas em despique a ver quem é que encontrava mais idosos mortos em suas casas? Ah, idoso que estivesse mais de 5 minutos sem aparecer à janela, tinha logo a porta arrombada para ter fim. Logo, vai daí! É bem! Pois foi. Onde também houve muitas ameaças foi no futebol ao Manelo. No futebol? No futebol ao Manelo. Entre o claques, entre os dirigentes esportivos, entre os adeptos e árbitros. Isto acontece todos os anos. Desta vez também houve aos jogadores. Houve. Como sabes, o jogador é uma espécie muito ameaçada e este ano houve muitos em risco de extinção, como por exemplo o Yannick Jalloh. Pois foi. Estamos a rir de quê? Não sei. Ninguém o quis no Nice. Nice. Ninguém o quis no Sporting. Mas em contrapartida ficou livre para jogar no Mundial dos sem-abrigo do futebol. Não tenho nada, mas não tenho mesmo nada. Nossa, que violência! Que violência! Não, por acaso é verdade, a contratação de Yannick Jalloh pelo Nice foi o não acontecimento do ano. Mas em 2011, ainda assim houve muitos acontecimentos a recordar. Olá, boa noite. Já está tudo com o copo na mão lá em casa ou quê? Eu estou. Mas não é por causa do fim de ano. Eu estou com o copo na mão porque eu estou com uma sede. Esta... A umidade natalícia encarquilha-me o coiso e depois para isso aqui, para isso aqui. Bom, estamos quase em 2012 e por causa disso juntei aqui dois amigos para beber um copo. Ou melhor, para beber dois copos. Um, para acumular a passagem de ano propriamente dita. Outra, para esquecer o ano que aí vem, que tudo indica vai ser um ano de cortes. Não é verdade, Paulo? Eu, para mim, não vou ter muitos cortes porque eu já uso mesmo se me corto há muitos anos. Que eu risco ao meio. É para tu és um gajo que és um parafeito marreta, pá, foca. Ninguém está a falar de cabelo, pá. Espera, espera. Deixa-me apresentar-te, grego. Para além do palubião, tu tenho também comigo. Um velho amigo Zé Manoel, o taxista. Vem, fica isto ferrinho. Estás bom, gai? Notamente, notamente. E agora já podes falar. Pois o que eu estava a dizer, Zé Esteves, muito obrigada por um convinte. O que eu estava a dizer aqui ao Paulo Bento, ao Paulo Bento, é que ninguém falou em cortes de cabelo. O que se está a dizer é que os cortes do próximo ano, é ao nível do governo, de um governo. E são cortes ainda mais ridicais que os cortes do... do Bruno Alves, que aquilo é um gajo e até parece que... Bom, nós estamos hoje aqui para falar do ano que está a cavalo. E a senhora, com um pedido de salseiro, ficou marcado pelo FIACP. Também, se me vias, ganhou tudo o que havia para ganhar. Estás ou não estás de acordo, Zé Manayla? Quero dizer, estás aí, notamente, a provocar-me, provocar-me. Eu sinto aí, provoquei-cha. Provoquei-cha. Não, realmente, o ano ficou marcado. Ah, para o FIACP. Mas também, quanto a mim, o André Belensbois também fica marcado para os adeptos do FIACP, porque resolveu dar a acelete. Tu lá arranha-se a boca, em Alves de Falares, no Andrezinho. O bicho, ele ganhou as taxas todas que havia para ganhar. E vocês lá no Benfica? As únicas taxas que ganharam foi destas, quando lá estava o Bilarinho. Eu acho que o André Belensbois fez bem. Aliás, eu costumo dizer que, na vida de um treinador, há dois tipos de oportunidades. As que não se devem desperdiçar e as que são oferecidas por Zé Eduardo Portancourt. Oh, Papalinho. Agora que falaste nisso no Bintamcourt, há uma coisa que eu não entendo. Como é que há um banco que lhe dá emprego depois do que ele fez ao banco do Supporting? Olha, nem me falem nessa lagartage que eu vou mexer daqui embora, vá. Isso é uma lagartage que fez o que fez à estádio do meu Glorioso. Para dizer uma coisa, esteve-se, para ser para ti. A sorte daquela maltosa foi que o Barbas não estava assentado ali naquela zona de adonde pega o fogo. Senão aquilo ateia, ateia para o Barbas. Eu queria ver depois que a Anca pagava. Oh, Paulinho, tu que treinastes os lagartos, o que é que achaste daquele episódio triste de pegarem fogo à bancada do Benfica? Eu acho que os partiguistas ainda estão com as ideias um bocadinho fora do lugar. Foram muitos meses a conviver com os fatos do Costinha, como eles conviveram. Olha, é bem feito para os lagartos. Quiseram endireitar o clube e pôr o clube em condições e vão buscar um gancho com a alcunha de ministro, sabendo bem que os ministros são tudo de a mão. Aquilo dá... dá... não é verdade, José Manuel? Esteves, eu só não te digo que os lagartos vão ter ainda de comer muita sopa para nos chegarem aos calcanhares para que os ganchos só no último ano daram-se pio a toda a gente. Não é como o Benfica, que queiram, 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 não queiram. Vai ser campeão, Catano. Este ano vamos ser campeões. Eu acredito tanto que o Benfica vai ser campeão como acredito na Carolina Salgado. Aqueles livros são como a roupa interior de aila. É tudo tanga. Eu acho que o Sporting tem melhor formação. Aliás, a seguir a Madonna, o Sporting é quem tem mais experiência com os jovens. Larreta, chega de dizerem que a Lagartos tem melhor formação. Oh, bicho, vocês tiveram o... o Janico... o Janico, xaló, o Janico, aquele da coisa da Luciana a Biospa. Mais dez anos no Sporting. Belássia conseguiram ensinar a jogar. Não conseguiram. O Sporting tem transformado os jovens que o Benfica despensa em ganhos jogadores. É o caso do João Pereira, do Velozo, Miguel Velozo. Ainda só não aconteceu com o filho do Nané porque o Sporting não tem uma Academia Mista. Ah, pois. Mas devem ter uma Academia daquelas que faz tostas mistas com muito queijo a ver por Luís Duque. Mas vai lá, caralho. Hoje é dia do Fez, tá? Vamos lá fazer um brinde. Vamos embora a esse. Esteves, para o Bento. Aqui vai um brinde ao meu Rorinhão. Um brinde ao Futebol Clube do Porto e ao grande Jorge Nuno Pinto da Costa. Um brinde à seleção e ao Euro. Desculpa, mas eu ao Euro não brindam. Que eu só brindo a competições desde onde entram jogadores do Benfica. Como, por exemplo, pá, uma Copa América. Isso brinde. Olha, acho bem que não brindes, pois ainda vais conduzir um táxi. Dá-me até cá o vinho? Que eu brinde por todos. Feliz 2012 para todos, caralho. Isso é lendo. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. So a mulher indignada me chama en estraegar e Eu sou uma resnecionista de uma clínica de emparia Eu fico de Deus e os lende. Eu não posso tomar batidão. Eu fui desdeob typical, trabalharam no equipamento. Ai, 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 Jorge Jesus, la melhor peruca de Cadeo Galuz. Ai, 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 Jorge Jesus, la melhor peruca de Cadeo Galuz. É salve, galê! Estarei imensamente emocionado que vocês virem-me aqui cantarem-me as chaneiras, nomeadamente em estilo nyoto, que é um estilo que muito me aprasma. E nós devíamos mostrar a nossa indignação. Ah, Ana Bacalhau, Ana Bacalhevski, não estava assim a apanhar-te para a cara. Olha, tenho aqui uma coisa que guardei, portanto é umas espiugas, merchandiser oficial. Benfica é chachão do Ruben Amorim, com chulé também oficial. Foi o Vieira que foi buscar-lhes a alberca, que trouxe para lá disso à Brava. O Palau de Tsunami e Pio Gal, a nível do Benfica. E agora, se não te importas, vou ocupar o meu lugar no Prozé, porque cá em casa eu é que faço menino de juiz. Olha, eu desisto disto das chaneiras. Que parva que eu fui! Vamos! Boa noite. Eu sou o Presidente da República e estou aqui para cantar as janeiras dos indignados. Então, mas desculpe lá. Eu é que passei a noite a cantar as janeiras dos indignados e agora o Sr. Presidente quer me abifar o mercado dos parvos. Bacalhau, eu percebo a sua revolta. Eu próprio também estou revoltado. E por isso é que passei o último ano a liderar a oposição ao Governo. Este Governo ou ao Governo anterior? Aos dois. Gima, dá-lhe. Está no Facebook e mora em Belém. Oposicionista e filho da mãe. Está contra a Itália, Grécia e Irlanda. E solta o coelho da sua varanda. Escreveu no mural que é ele é que manda e diz para a Troika que é o chefe da banda. Escreveu no mural que é ele é que manda e diz para a Troika que é o chefe da banda. Bom, não gostei. Não lhe vou dar nada. O Sr. já é Presidente. Não tem nada que me ver roubar o mercado dos indignados. Que parvo que é! Olha, Bacalhau. Fique-se a bem isto. Vou-te dar uma descasca valente no Facebook. Não o peço para demora. E eu, ralada. Olá. Boa noite, Ana. Vinha cá por dois motivos. O primeiro era ver se podiam parar com essa heavy metal que estão para aí a tocar que ninguém consegue descansar. O segundo era pedir um copinho de leite morninho porque eu deixei-se para acabar o leitinho e só com o leitinho é que eu consigo chamar o avó. Olha, filho. Leitinho não tenho. Tenha este merchandazinho do Benfica. Legítimo. Feliz Ano Novo. Mas isto cheira à chulé, Ana. Pois cheira. Som de Rubén Amorim. Bom ano, Tózé. Bom ano, Tózé. Calma aí, Júlia. Dinheiro ou Tózé ja." Bom ano, Tózé. Bom ano, Tózé. E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau nunca mais faz Quando fores à mercearia Não compres por labregato Se a brótia é porcaria Enrola no tacho e não saberá tu O que é preciso é malta Exigir com muitos modos Que se acaba com a falta E anjo de bacalhau Com todos, para todos Excedentes do meu bacalhau Das botaniscas, das postas na brasa Com cerrelinhas e com o colorau Com feijão fará da moda da casa Ai, os torlinhos onde é que eles estão? Me despeita quando é que eu a passo E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau nunca mais faz Sem bacalhau nunca mais faz